Salve galera, Macaco Gamer trazendo um vídeo de Fortnite mostrando as tarefas da semana 9. Lance um ataque aéreo no colisor ou na fortaleza. Eu caí aqui no clarim diário, porque aqui tem bastante item, peguei o ônibus de batalha. E olha só, é muito fácil, porque você sai destruindo tudo até encontrar um ataque aéreo aqui. E agora a gente vai ali pro colisor, que fica desse lado aqui. Chegando aqui nos arredores do colisor, vamos chegar aqui bem debaixo do device e lançar o ataque aqui mesmo. E é isso né mano? Mais um desafio feito, se você for comprar alguma coisa na loja, me aperta, Macaco Gamer. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, é nóis, tamo junto.